Um empresário araguainense, dono de uma loja de armas de fogo, reagiu a uma tentativa de assalto e atirou contra dois criminosos. A tentativa de assalto aconteceu no estacionamento do Neblina Shop, em Araguaína, na manhã desta quarta-feira. O empresário estava estacionando seu veículo quando os criminosos chegaram em uma motocicleta e anunciaram o assalto. O empresário reagiu, sacou uma arma e disparou contra os assaltantes. Um dos criminosos, identificado como Gideon Fernandes Maranhão, caiu sobre a moto e morreu no local. O outro ficou baleado, mas conseguiu fugir. Acho que ele é policial. Aí ele no chão, outra pessoa morta, né? Então, escutei seis tiros, aqui na galeria, aqui no Mobicine, ao lado da igreja Ágape. Aí disse que o pessoal passou correndo aqui, eu acho que era assalto, alguma coisa. O outro ficou baleado, mas conseguiu fugir. A polícia militar faz diligências em busca do fugitivo. O outro ficou baleado, mas conseguiu fugir.